Próximo som aqui, mano Do Big Rush Muito bom O nome eu já amei, já Parmegiana Muito bom, mano Eu gosto pra caralho de Parmegiana Pix do canal tá aí, mano Se você quiser ajudar o canal aí Vai contribuir com algum valor aí Comenta o que você tá achando da mixtape toda E vamos lá, mano Parmegiana, Big Rush Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui, mano Quero ver Naves TV aqui Naves TV Naves TV Vem comenta o Type B isso, mano Por favor, cara Oh, yeah Deixa eu ver o que ele vai fazer Pra históricos esses negos são idosos Ninguém me ensina os bons modos Eu sempre paro pras fotos Essas lembranças eu recordo Nego é sempre que eu acordo Deus tem me guiado sóbrio Vamos pra um lugar inóspito Pra eu te dizer I love you Rolando com essas cargas, mano Chucrão, maluco Chucrão Vamos pra um lugar, tipo Tá ligado? Pra eu te dizer Caralho, muito bom Muito bom, mano Mas esses aros novos Meu nego tá até agora Pensando em desolvar os copos Estamos numa festa Agora se distrai São vários copos A placa chama Mas a 17 é uma op-stopa Ela diz Tu figão sofá Se tu cruzar essa rota Eu sei que você sabe Da estufa Então não explana Não é a primeira vez Que eu me emociono Com essas notas Porque eu admito Eu não costumava A ver essa grana Só cuspindo nego A energia é mana Eu sou mago Cuidado com karma Eu não gasto mana Acham que eu tô cansado Deviam botar outra semana Deixa um nego baleado Sangrando parmegiana Como você aceita Essa cult é mediana Como você quer Douty Gabana Muito bom Doce de banana Você não é de ferro Não é minha dama Muxa a cara Sua cara é um parmegiana Muxa a cara Sua cara é um parmegiana 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 Muxa a cara Sua cara é um parmegiana Muxa a cara Sua cara é um parmegiana 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 E a cara é um parmegiana Oh Porra de rama Porra de rama Porra de rama 라고 Toca na parmegiana Yeah Oh Toca na parmegiana Oh Toca na parmegiana Oh Toca na parmegiana muito bom muito bom mesmo a meijana gostei gostei pra caralho muito foda só espero que você tenha gostado e curtido assim como eu curti muito da hora comenta o que você achou aí mano o pix do canal está aqui embaixo se quiser ajudar e mandar algum valor é nóis tamo junto pô da hora da hora da hora da vejana vamos pra próxima aqui mano deixa o seu like comenta o que você achou e é nóis tamo junto